Mais um evento a caminho? Star Wars e Fortnite se unem mais uma vez. Não é de hoje que o Fortnite nos proporciona incríveis colaborações com marcas ou filmes. E também não é a primeira vez que Star Wars chega ao jogo. Porém, dessa vez, algo bem mais enigmático está por trás. Em um teaser misterioso lançado hoje, dia 15, Fortnite anunciou a colaboração com o Star Wars para o Battle Royale, Rocket Racing, LEGO Fortnite e o Fortnite Festival. Com a atualização, poderemos ter sabres de luz no LEGO, a trilha sonora do filme no Fortnite Festival e, quem sabe, até naves dentro do Rocket Racing. A atualização vai chegar em maio e temos diversas novidades a caminho.